Antes de assistir os resumos, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Leôncio tenta convencer seu pai a não libertar Isaura. Gabriel sonha com a sua amada. Helena discute com Leôncio ao vê-lo segurando Isaura. Martinho planeja atacar o quilombo. Almeida se prepara para viajar e pede para Leôncio deixar Isaura em paz. Gabriel conta a Miguel que pedirá dinheiro emprestado a Tomásia para ajudá-lo. Belchior vai até o bordel e desabafa com Violeta. Miguel visita sua filha Isaura e entrega a carta de Gabriel a Helena, mas o coronel Sebastião vê tudo.